Segunda edição do Feirão de Empregos, do Centro da Capital, uma oportunidade excelente, tinha sido adiada justamente por conta da chuva, que bom que deu certo, que bom ainda que também conseguiram tomar essa decisão, Karina, deu certo, o pessoal está por aí. E está bastante movimentado, viu, Polito, muita gente procurando aqui essa segunda edição do Feirão de Empregos, porque tem oportunidades aí disponíveis em várias áreas, por isso a gente veio até aqui conversar com a Noemi Leal, que é superintendente do IGOF. Noemi, essa é a ideia, né, abrir aí as vagas que as empresas têm abertas para mais próximo de quem está procurando emprego no centro da capital. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A ideia do Feirão de Empregos é estar trazendo oportunidade de emprego, não só vagas de emprego, mas também está trazendo oportunidade de custos de capacitação, até porque a gente sabe que existem muitas vagas no mercado de trabalho, e muitas vezes o candidato não consegue se adequar por uma questão de currículo. Então, o IGOF, a Prefeitura, através do IGOF, está trazendo-se a grande oportunidade. Hoje, são mais de 500 vagas de emprego e mais de 50 mil vagas de custos totalmente gratuitos para a pessoa poder se qualificar. Então, isso é, a pessoa pode vir para cá já com o seu currículo, entregar, conversar com as empresas aqui, mas pode vir para cá também procurando aí um curso e quem sabe sair daqui matriculado em alguma aula, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. O Feirão de Empregos vai estar ocorrendo hoje até as 18 horas. Então, assim, são várias empresas que estão ofertando vagas de emprego. Então, a pessoa que vir para o Feirão traga mais de um currículo, para que possa ter mais oportunidade de uma vaga. E também falando que também as empresas com cursos estão entre no site da Prefeitura, dentro da página do IGOF, lá também nós temos capacitação para todos. As empresas parceiras da Prefeitura estão ali disponibilizando várias vagas de curso. Também lembrando que aqui no Feirão a gente tem o serviço do Sino Municipal, Procon Municipal, Florir para Mais Emprego, a Florã distribuindo mudas de árvores. Então, é uma grande oportunidade para você vir e sair qualificado e, quem sabe, também inserido no mercado de trabalho. Pois é, porque eu imagino que vocês que estão aí no meio tenham notado aí o quanto é importante essa qualificação, né? Exatamente. A questão da qualificação é, muitas vezes, o motivo que a pessoa não consegue entrar no mercado de trabalho. Então, são cursos em diversas áreas, é uma grande oportunidade. Se você precisa de um currículo melhor para conseguir entrar no mercado de trabalho, eis aí a oportunidade. Como eu falei, são mais de 150 cursos, várias áreas. Então, é uma grande oportunidade. E as vagas também são em várias áreas. A gente vê empresas de diferentes ramos aqui, né? Isso que é bacana também. Então, tem oportunidades diferentes aqui sendo oferecidas, né? Exatamente. São várias oportunidades. E só para frisar, é muito importante, se você participar do feirão, não entregue seu currículo nem nenhum dado para ninguém que não esteja identificado. A gente já teve alguns problemas hoje, então a gente está pedindo isso. Só entregue currículo para quem estiver devidamente com o seu crachá de identificação do feirão de emprego. Perfeito, também. Obrigada pelas informações. Está aí a oportunidade aberta, então, aqui na Praça Fernando Machado, no Miramar, até as 18 horas, segunda edição do feirão. Fica por aqui quem está procurando emprego, está procurando uma qualificação também. Vem para cá até as 18 horas. O pessoal vai estar por aqui atendendo todo mundo. Volto contigo no estúdio, Polito. Obrigado, Karina. Obrigado.